Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos nossos canais Burgos Eletrônica Esquema Fácil. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como usar o testador de fonte da Esquema Fácil na placa da fonte do televisor 32PFL4017G da Philips, que é o curso que nós estamos elaborando no momento. Nós estamos gravando o curso que vai ser o volume 2 dos cursos de fonte para TV LCD e LED. Então nós vamos ver agora como que faz para usar esse testador nessa fonte aqui. A gente já mostrou no outro vídeo como testar as saídas dessa fonte usando como carga lâmpadas e nessa aqui vai ser o testador de fonte. Então pessoal, nós temos aqui vários fios, o testador de fonte vem com vários fios. Você pode encomendar o testador na Esquema Fácil, nosso parceiro comercial. O canal dele está aqui na descrição do vídeo, se você estiver vendo ele pela Burgos Eletrônica. Se você estiver vendo pela Esquema Fácil, também vai estar aí na descrição do vídeo. Mas antes de eu mostrar para vocês aqui como é que a gente conecta os fios e como é que é feito o teste, se você está aqui pela primeira vez nos nossos canais, ou na Burgos Eletrônica ou na Esquema Fácil, inscreva-se nos dois. Burgos Eletrônica e Esquema Fácil, ative as notificações dos dois canais para você ser informado de vídeos e lives. No caso da Burgos Eletrônica, eu faço live todas as sextas aqui, às 19 horas. E se você gosta do nosso conteúdo, torne-se membro do canal Burgos Eletrônica, né? Claro, se você puder. E aí você ajuda o canal com um pequeno valor mensal. E em contrapartida, nós oferecemos vídeos, cursos e lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Vocês que já são membros do canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos fornecem. E outra coisa, pessoal, aproveitem os nossos cursos que você pode adquirir, tanto na Burgos Eletrônica quanto na Esquema Fácil. Então, vamos ver agora como testar essa fonte usando o testador da Esquema Fácil. A gente vai precisar de cinco fios do testador. A gente vai precisar do terra, que é esse fio preto aqui, é marcado como GND. A gente vai precisar do fio de 3,3 volts, que é o fio da tensão do stand-by. Observe que o testador tem duas lâmpadas incandescentes de lanterna de carro. Tem uma lâmpada aqui de 24 volts, para testar as saídas da fonte maiores do que 12 volts. Tem uma outra lâmpada com filamento duplo, 12 volts. Um dos filamentos vai ser usado para testar a fonte do stand-by, e o outro para testar a fonte principal, de 12 volts. Então, nós vamos utilizar o terra, o fio azul, que é o da lâmpada de 3 volts, ou 3,3 ou 5 volts, tensão de stand-by, para testar a fonte do stand-by. A lâmpada de 12, que é o amarelo, e o verde, a lâmpada de 24, para testar a fonte principal. E o fio vermelho é o fio do power-on, que é para dar o comando para ligar a fonte. Na fonte aqui, na saída da fonte, tem um terminal chamado power-on, ou PS-ON, que vai acionar a fonte principal. Então, nós vamos testar primeiro a fonte de stand-by, colocando o fio GND no terra da placa, em qualquer terra, no caso vai ser aqui, e o fio vermelho na saída de 5 volts, ou de 3,3, para testar a fonte de stand-by. Colocamos aqui, então vamos conectar, vamos alimentar a fonte, e aí vocês viram que acendeu a lâmpada de 5 volts, ou 3,3, indicando que a fonte de stand-by está funcionando, que essa parte aqui está funcionando. Agora, eu vou testar a fonte principal. Primeiro, eu vou energizar a fonte principal, aplicando o comando power-on, H, que na maioria das fontes, ela liga com tensão alta. Tem algumas poucas fontes que ela liga com tensão baixa. Nesse caso aqui, é com tensão alta. Então, esse fio vermelho, eu vou colocar no PS-ON aqui na placa, PS-ON aqui. Então, eu já tenho energizado a fonte principal. Vamos ver se ela vai funcionar. Eu vou testar primeiro a saída de 24, que é usando o fio verde. Eu vou conectar ele na saída de 24 volts, que é aqui. Olha lá. Acendeu a lâmpada, a saída de 24 volts da fonte principal está boa. Agora, eu vou testar a fonte de 12, que é o fio amarelo. Fio amarelo, saída de 12 volts. Olha lá. Acendeu a lâmpada, significa que a fonte de 12 está funcionando. Então, como vocês puderam observar, a fonte aqui está funcionando perfeitamente, com a carga, sem carga tem as tensões, com a carga também. Se uma dessas lâmpadas não acender durante esse teste, a fonte está com defeito. Se não acender a lâmpada do stand-by, a fonte stand-by está com defeito. Se não acender as lâmpadas de 12 e 24, é a fonte principal que está com defeito. Pessoal, esse testador aqui, além de placas de televisores, você pode usar também placas de equipamentos de som. Porque os equipamentos de som, ele tem uma saída de tensão alta, que geralmente é 30, 40, 35, 28 volts. E essa lâmpada de 24 dá perfeitamente para você testar essa fonte. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aprendido como funciona o testador de fonte. Nós usamos cinco fios para testar a fonte dessa TV, que vai fazer parte do nosso curso de fonte da Philips 32PFL 4017G. Tá bom? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Inscreva-se em nossos canais. Por enquanto, muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.